A CIDADE NO BRASIL 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 Tu não me dizeria, cara, tu não vai me dar E ele meceu confessando, sei caralho Tu não vai ver, tu não vai ver, vai Qual é que é hoje que eu vou E o meu irmão que chama, 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 chama Oh, vai, vai Come on, é, beleza Mas quem é o meu irmão que chama, 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 chama Por um do meu irmão que chama, chama, chama Você pisa lá Você pisa lá Você pisa lá E atrás do nosso amor Você pisa lá Você pisa lá E você pisa lá Joga-me aqui, meu irmão E me dá, você não vai ser Acúl! 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 E pra mim vai, eu vou Samba, pincanela Samba, pincanela Samba, pincanela Vai beijar, amor Samba, pincanela Samba, pincanela